O ministro da saúde, Alexandre Padilha, anunciou em Brasília investimentos em equipamentos e infraestrutura de serviços de radioterapia, além da parceria para a produção nacional de medicamentos para o tratamento do câncer. Bom dia a todos e a todas. Hoje é mais uma reunião do Grupo de Competitividade do Complexo Industrial da Saúde, fazendo parte do programa Brasil Maior, que é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento do Comércio. E com a grande alegria, porque esse grupo do Complexo Industrial da Saúde foi assumido pelo conjunto do governo como um espaço entre ministérios, indústria privada, academia, para negociação de um conjunto de avanços para a indústria nacional brasileira ou mesmo para a indústria internacional que queira produzir aqui no Brasil. Uma demonstração de que a saúde cada vez mais faz parte da agenda de desenvolvimento do país. Com todos os motivos para isso. A saúde demanda hoje 9% do PIB brasileiro. O campo da saúde se concentra de 30% a 35% do esforço de inovação tecnológica no país. Mais de 10% da força de trabalho de nível superior do país é do campo da saúde. São mais de 212 milhões de trabalhadores envolvidos nesse complexo industrial, seja na atenção à saúde, nos serviços relacionados à atenção, como informática, serviços logísticos e na produção de medicamentos, de insumos e de equipamentos. Ao mesmo tempo, a balança comercial no campo da saúde é bastante negativa. Nós chegamos a mais de 10 bilhões de dólares de balança comercial negativa no campo da saúde. Isso porque, nos últimos anos, o Sistema Único de Saúde expandiu os serviços, incluiu novos medicamentos, novos equipamentos e uma parte dessa demanda nova criada pela expansão dos serviços, do atendimento à população, foi suprida pela importação de equipamentos, de medicamentos. Por isso que, desde o ano passado, nessa parceria do Ministério da Saúde com o Ministério do Desenvolvimento e Lúcio e Comércio, nós temos feito um conjunto de iniciativas para fortalecer a capacidade nacional de produção de medicamentos e equipamentos de ponta no campo da saúde. Nós chegamos já a 34 parcerias de desenvolvimento produtivo, que são parcerias entre laboratórios públicos e laboratórios privados, envolvendo a indústria nacional privada, envolvendo a possibilidade de representantes internacionais passarem a produzir no Brasil. São 34 parcerias com medicamentos para câncer, medicamentos para doenças crônicas, medicamentos para doenças de saúde mental, um conjunto de medicamentos, ampliação de medicamentos para doenças como o HIV, são os nossos antirretrovirais. E também, já no ano passado, fizemos a primeira parceria para equipamentos, parte de equipamentos diagnósticos, que é uma parceria bastante interessante, avançando a produção nacional de equipamentos, com diagnósticos relacionados a testes importantes para a rede Cegonha e para a expansão do diagnóstico para a hepatite C, B e para o HIV no Brasil. E hoje, nós vamos assinar duas iniciativas muito importantes, uma delas que reforçam essas parcerias para a produção de medicamentos no Brasil, mas que faz com que a gente chegue na fronteira, na ponta de inovação tecnológica de produção de medicamentos no Brasil, que é passar a produzir no Brasil, através de uma parceria que envolve dois laboratórios públicos e cinco laboratórios privados brasileiros, um medicamento da fronteira do tratamento para o câncer, que é um medicamento biológico chamado Imatinib, que o Brasil importava esse medicamento, e a partir dessa parceria será possível produzir aqui no Brasil. Só para vocês terem ideia, além da inovação tecnológica, da pesquisa que estará relacionada à geração de empregos, passar a produzir o Imatinib no Brasil vai significar uma economia de até 70 milhões de dólares para o Ministério da Saúde, porque na parceria de isolamento produtivo, nós negociamos também um preço menor com a possibilidade de atender mais pessoas no Sistema Único de Saúde. Além de garantir que a pesquisa seja feita no Brasil, montar um parque tecnológico no país, industrial, para produzir esses medicamentos de ponta, isso permite também que a gente tenha maior sustentabilidade no acesso aos medicamentos do Sistema Único de Saúde. Vou citar dois exemplos para vocês. O nosso programa de AIDS, que hoje é um dos mais amplos do mundo na oferta de medicamentos para o HIV, para a população de medicamentos gratuitos, ele só é possível, isso é sustentável, porque hoje metade dos medicamentos que nós oferecemos de graça para o HIV são medicamentos hoje produzidos aqui no Brasil, em parcerias com laboratórios públicos ou já em parcerias de desenvolvimento produtivo que envolve o laboratório privado. Um outro exemplo, nosso Programa Nacional de Imunização, que tem um calendário cada vez mais amplo de vacinas, só é sustentável e possível porque 96% das doses de vacinas aplicadas no Brasil são produzidas aqui no Brasil. Isso garante não só mais acesso aos medicamentos, sobretudo medicamentos de ponta para a população brasileira, mas que essa, a prover o SUS de medicamentos fique imune a qualquer oscilação cambial, qualquer oscilação de economia internacional, ou seja, o Brasil passando a produzir para a sua população e com a perspectiva que nós temos também de passar a exportar em médio prazo alguns medicamentos biológicos. Então, essa é uma iniciativa nova que está sendo assinada hoje, é uma parceria, como eu disse, envolve dois laboratórios públicos e cinco laboratórios privados e vai passar a produzir no Brasil em dois anos. Nós acreditamos que vai já garantir uma parte da oferta do hematinib no país e em quatro anos ser sustentável toda a oferta desse medicamento para o câncer no país, o medicamento de ponta, da nova fronteira dos medicamentos biológicos para o câncer no país. Um segundo eixo de iniciativa que nós assinamos hoje também é bastante inovador. O Ministério da Saúde, desde o ano passado, faz um dos maiores planos de expansão de radioterapia do mundo. Nós temos um plano que significa renovar 48 equipamentos de radioterapia que já funcionam no Brasil, trazendo equipamentos mais modernos e criando 32 novos centros de radioterapia com olhar especial para o norte, nordeste do país e o interior do centro-oeste, do sudeste e do sul do país. Esse plano, nós começamos no ano passado, já temos cerca de 14 centros sendo montados nesse plano. Tem uma expansão que vai chegar até 22 centros no modelo tradicional que nós fazíamos de implantação desse serviço de radioterapia, mas nós chegamos a uma nova proposta e ela só é possível com a definição da margem de preferência nacional para compras governamentais de equipamentos. E a saúde foi um dos temas prioritários, a definição dessa margem de preferência nacional através do Plano Brasil Maior, que é o Ministério da Saúde organizar uma compra centralizada desses equipamentos de acelerador linear para radioterapia, combinando a compra do equipamento com a construção da sala onde ficam esses equipamentos e isso permite termos alguns avanços. O primeiro é ser mais rápido na instalação desses equipamentos. Um dos entraves que nós temos hoje para termos mais centros de radioterapia no país é que a velocidade entre comprar o equipamento e construir uma sala adaptada àquele equipamento são velocidades diferentes, às vezes se constrói a sala, o equipamento que se ganha na licitação não é um equipamento adequado para aquela sala. Agora é um contrato que é único, ou seja, você compra o equipamento e a construção da sala combinados, dando mais velocidade para a instalação de centros de radioterapia chegando ao serviço mais rápido à população. E o segundo avanço é que a nova regra de margem de preferência nos permite exigir no edital de contratação que aquelas empresas que passarem a produzir aqui no Brasil acelerador linear tem vantagens da conquista desse contrato. Hoje não existe nenhuma fábrica que produza acelerador linear no nosso país. Tem pouquíssimos fornecedores mundiais, hoje na verdade tem dois grandes fornecedores mundiais apenas e outros de menor escala. Quando nós fizemos as rodadas de conversas com os fornecedores mundiais, inclusive eles ficaram muito impressionados, dizendo que é o maior plano de expansão de radioterapias do mundo em três anos, ou seja, nenhum país do mundo está fazendo a compra de 80 novos centros de radioterapia com equipamento acelerador linear e esse mecanismo de contrato que o Ministério da Saúde fará nessa parceria com o Ministério de Desenvolvimento e Indústria e Comércio vai nos permitir atrair uma fábrica para produzir aqui no Brasil, fazendo com que a produção de equipamentos de acelerador linear para radioterapia no câncer também seja cada vez mais sustentável, gere inovação tecnológica e empregos no nosso país. E o terceiro avanço, que é a grande preocupação do Ministério da Saúde, é reduzirmos a desigualdade no acesso aos serviços de radioterapia no nosso país, sobretudo no norte e nordeste do país e no interior do sul, sudeste e centro-oeste, ainda é muito desigual o acesso à radioterapia, que é uma terapia complementar, fundamental no tratamento do câncer. Então, se nós fôssemos esperar estados do norte, nordeste, os pequenos municípios do interior, pela capacidade limitada que eles têm para eles montarem centros de radioterapia, nós demoraríamos um tempo muito maior para oferecer serviço à população. Então, esse contrato centralizado permite o Ministério da Saúde dar todo o apoio técnico, financeiro, a garantia financeira, são 500 milhões de reais nesse conjunto de contratos da instalação de radioterapia, para levarmos a radioterapia para o interior do país, para o norte e nordeste e, com isso, reduzir o acesso que é tão desigual. Ou seja, a preocupação do Ministério da Saúde é reduzir o tempo de espera que uma pessoa tem hoje para começar a radioterapia, sobretudo no norte e nordeste do país e no interior do conjunto do Brasil, no interior do sudeste, sul e centro-oeste do país. Então, em Minas Gerais, é isso. Estamos abertos às perguntas aí de cada um. Por que a gente não tem? Por que essa atenção especial para essa gente não tem? Exatamente, exatamente porque são as regiões do país onde, historicamente, tivemos um número menor de instalação de centros de radioterapia, de hospitais de alta complexidade, inclusive de fixação de profissionais. Eu diria que nós temos dois grandes entraves que nós vamos vencê-los. Um é instalar equipamentos e a construção de equipamentos no norte e nordeste do país e no interior do conjunto do Brasil. E o segundo entrave que nós precisamos vencê-los, que é atrair médicos especialistas para essas regiões. Então, na abertura dos programas de residência, o Ministério da Saúde passou a financiar programas de especialidade médica, que tradicionalmente era uma ação só do Ministério da Educação, abrindo bolsas específicas de residência médica para fixar, levar a residência médica para o norte e nordeste do país ou centros no interior do país. Então, nós estamos voltados fortemente para a inauguração de novos centros no norte e nordeste, no interior, onde não tem esses centros, mas não queremos deixar de lado os 48 centros que já existem, que estão concentrados no sul, sudeste ou nas capitais e que nós vamos atualizar os equipamentos. São 48 novos equipamentos a serem atualizados. Isso vai permitir que a gente faça mais exames, com mais qualidade e segurança ao paciente, mais tratamentos e, com isso, também ajudando a reduzir a fila de espera para a radioterapia também no sul e sudeste do país. O que vai ser mais médico? O senhor considera também flexibilizar ou revalida, como está sendo dito na imprensa? Tem muito rumor sobre isso. Esse é um debate interno do governo. As pessoas têm que ter muita tranquilidade que o que vai guiar a decisão do governo são duas premissas fundamentais. Primeiro, a qualidade dos médicos. Nós queremos oferecer um serviço de cada vez mais qualidade à população brasileira. Então, a qualidade da formação profissional e a qualidade dos médicos e a qualidade da supervisão do trabalho médico. E o segundo é termos políticas que induzam os médicos a estarem mais próximos de onde a população precisa. São várias iniciativas que levam a isso. Uma delas já está em curso, os médicos já foram, inclusive, para as regiões mais pobres, que é esse incentivo do médico que fica um ano na atenção básica nos bairros mais pobres, ele ganha 10% na hora de prestar a prova de residência, como estímulo para esse médico e para essa região. Outra medida que já está em curso, que é o FIES. O médico que se formou usando o FIES, o tempo que ele trabalhar para o SUS nos bairros mais pobres, ele desconta da dívida que ele tem com o FIES, como um estímulo para que os médicos estejam cada vez mais perto da população. Em relação aos especialistas, essa é a iniciativa do Ministério da Saúde passar a financiar bolsas de residência, oferecendo ao MEC o apoio do Ministério da Saúde para financiar as bolsas, desde que sejam especialidades que nós mais precisamos e, sobretudo, programas de residência localizados nos estados que mais precisam dessas especialidades, como oncologia clínica, que eu citei aqui, ou radioterapia. Mas o Ministério vai ser flexibilizado ou não, ministro? Esse é o nosso esforço. Acho que o Ministério da Saúde está fazendo a parte dele, que é colocar os seus recursos, fazer uma contratação nacional para distribuir esses centros de radioterapia para reduzir a desigualdade do acesso que tem no país. O nosso olhar é exatamente sobre essas famílias, as pessoas que têm que sair do seu estado para se deslocar para um outro estado e fazer o tratamento. A nossa preocupação é não só levar centros de radioterapia, como também serviços de diagnóstico, como nós estamos fazendo. As mamografias no país cresceram fortemente na região norte, no interior do nordeste do Brasil, regiões onde elas não cresciam, ou seja, o exame diagnóstico também. Adotamos, inclusive, o modelo de mamografia móvel, que são carretas que vão para a área rural. Aqui em Brasília, no entorno de Brasília, hoje tem a mamografia móvel que está buscando fazer o exame no entorno, deixando as pessoas virem aqui para o plano piloto, ou seja, a preocupação do Ministério, fazendo a sua parte, é colocar os recursos para reduzir a desigualdade no acesso. E com essa medida de fazer a contratação nacional, nós ganhamos em redução de preço pelo tamanho da escala, permitimos induzir que passe a se produzir no Brasil um equipamento de ponto de alta tecnologia como esse, e permite também que aqueles estados e municípios que têm dificuldade em fazer um convênio, um projeto para um centro de radioterapia como esse, o Ministério faça esse projeto e instale esse centro onde mais se precisa dele. Quanto é 500 milhões, quantos são do Norte e do Norte? São 32 novos serviços, esses estão concentrados no Norte e Nordeste do país, dos 32 novos serviços, e 48 que são atualizados nos equipamentos. Então, 32 novos serviços estão localizados no Norte e Nordeste do país e 48 são atualizações de novos equipamentos. O imatinib, hoje a principal indicação dele é para o que nós chamamos de leucemia mieloide crônica, mas ele é um medicamento que já é utilizado também para outros cânceres hematológicos, Agora, a principal indicação dele e o protocolo que nós estamos fazendo, inclusive, de fornecimento desse medicamento é para a leucemia mieloide crônica. Agora, o fundamental é que, além desse medicamento, nós vamos criar um parque industrial, tecnológico no país com competência para produzir medicamentos biológicos, que é a nova fronteira do tratamento para o câncer. Isso permite que essa indústria, seja os laboratórios públicos ou os privados, possam, a partir dessa iniciativa pública e privada que o Ministério da Saúde coordena, possam vir a produzir outros medicamentos no futuro. Ou seja, fazendo com que o Brasil, que ficou parado nos anos 90 em relação à evolução da indústria farmacêutica, possa entrar no rol dos países que produzem medicamentos biológicos. Ministro, até há pouco tempo o presidente Lula estava tratando câncer e ainda continua em tratamento. Isso tem alguma sensibilidade por parte do governo também nessa decisão agora de tratamento de câncer? Não, esse plano de combate ao câncer de mama e ao câncer de colo de útero foi lançado pela presidenta Dilma em março do ano passado. A sensibilidade da presidenta em colocar o tema do câncer de mama e o câncer de colo de útero, que são os cânceres mais frequentes, que mais matam as mulheres, além do câncer de pele, que tem uma frequência maior, mas são os cânceres que têm maior incidência na mortalidade de mulheres, câncer de colo de útero, sobretudo na região norte do país, câncer de mama em todo o Brasil. Foi a sensibilidade da presidenta, no mês da mulher, em março do ano passado, de lançar um amplo programa de diagnóstico, prevenção e tratamento para o câncer, daquele câncer que mais mata mulheres. Desde lá, um conjunto de iniciativas vem sendo feitas, inclusive com resultados. Um dos resultados foi o aumento da realização de mamografia no ano passado. Em 2011, comparado com 2010, nós tivemos uma elevação na mamografia e superamos a meta esperada para o exame preventivo do câncer de colo de útero. E nós vamos continuar nesse caminho, intensificando as ações. Uma das ações que nós vamos intensificar é exatamente aquele plano de expansão de serviços de radioterapia que nós vínhamos fazendo com o contrato, o convênio tradicional, onde Estado e município faziam a contratação. A oportunidade, de duas, três semanas atrás, da definição da margem de preferência de compra governamental na saúde, nos permite agora fazer um contrato nacional que induza a presença de fábricas aqui no Brasil. Ministro, para ampliar o acesso à pesquisa e para melhorar a pesquisa para medicamentos, inclusive oncológicos no país, o Ministério pretende desburocratizar a importação de equipamentos? A gente sabe que a chegada desses produtos tem sofrido alguns, demora para chegar nos laboratórios, isso deve ser resolvido? Inclusive, em relação às células-tronco, essa semana mostrou que nós estamos agindo nas duas frentes. A primeira é estimular que o Brasil esteja capacitado a produzir nacionalmente essas células. O investimento de 8 milhões nos centros de produção é para dotar esses centros com capacidade de produzir aqui no Brasil as células-tronco, as células embrionárias, que também é uma parte da fronteira da inovação no campo da terapia em saúde. Combinado com isso, medidas para facilitar o acesso de insumos, produtos importantes para as pesquisas em saúde no Brasil. Nós definimos com a Anvisa e com a Infraero, com o conjunto das áreas de aeroportos, pegarmos dois aeroportos, que são os aeroportos onde tem o maior fluxo de entrada desses produtos para pesquisa e, nesses dois aeroportos, fazer um projeto piloto supervisionado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde, com acompanhamento, inclusive, por instituições da academia, para que se veja o fluxo para acelerar a entrada desses produtos no país. Esse produto no país tem que ter um fluxo prioritário. Não são produtos que vêm para comercialização, não são produtos que vêm para terapia sem acompanhamento, são produtos que vêm para pesquisa clínica no país. Então, são produtos que têm que ter um fluxo prioritário. Nós já conseguimos definir isso, de ter nos aeroportos de maior entrada, vai se definir quais são os aeroportos de maior entrada desses produtos e ter um projeto piloto que acelere a entrada e tenha mais cuidado na entrada desses produtos no país. Você acompanhou a reapresentação do anúncio feito pelo Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, de investimentos em equipamentos de infraestrutura e de serviços de radioterapia, além da parceria para a produção nacional de medicamentos para o tratamento do câncer. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.